Ei, macho, eu tava olhando o Istanbul Guys aqui, ele atualizou e tá trazendo um monte de esquemação pra Copa do Mundo, olha. Que conversa, mano, nunca mais eu tinha jogado, olha. É sério, macho, olhado, o Brasil é um rei. Será que se o Brasil é um rei, é um homem que sai secretos dizendo que o Brasil vai ser campeão da Copa do Mundo? Rapaz, eu acho que esse rei aí é o Neymar disfarçado, viu? Eita, mano, mas falando assim, deu até vontade de jogar. Vamos, vamos jogar. Vamos jogar mais uma partidinha. Vamos, o Istanbul Guys. Ei, mano, já vou criar a sala aqui pra nós jogar, beleza? Sei não, olha, cara, eu acho que eu não vou jogar, não. Oxe, por que? Mas todo mundo disse que ia jogar comigo, pô. É não, pô, é porque assim, depois daquele torneio que a gente jogou, tá ligado? Ganhei influenciador, ganhei o nome vermelho e pá. Aí agora eu tô focado em outras coisas, em outros horizontes. Ó, tô montando uma seleção de Istanbul Guys agora pra jogar o Mundial que talvez tenha e talvez não tenha, tá ligado? Ei, cara, e tu não vai me chamar, não, pô? Não, é porque eu tô chamando só os caras bons, pô, só os caras bons, tá ligado? Que é isso, pô, e toda a nossa história é junto, cara, tu não vai me chamar mesmo? Não, é porque assim, assim, ó, raciocina comigo. Seleção, Mundial, tu joga bonzinho, tá ligado? Mas tu não é MDM, Master Blast, quem ganhou influenciador foi eu, tá ligado? O nome vermelho e tu. Se tu fosse melhorzinho, pô, eu te chamava, pô. Tô levando só os caras bons mesmo, tá ligado? Poxa, como é, pô? Tu tá falando que eu não jogo bem, pô? Tu tá falando é com o Zé Povim, se liga, macho, é o dono da primeira coroa dos Istanbul Guys, cara. Eu já bati de frente com vários influenciadores desse joguinho, ó. Cortex, Chaves, Bianos, Deus, Plegma, tudo, e nem o Trogopoleta. E tu não vai me dar essa chance, cara? Hum, é porque assim, bicho. Tá bom, eu vou pensar, viu, aqui, pra ver se tu tá apto a jogar no meu time. Deixa eu ver aqui. Tá bom, já pensei aqui, ó. Vai ser o seguinte, tu vai abrir uma salinha personalizada, viu? Aí eu vou ficar passando contigo pelo Discord, abre o Discord e abre o Escape também, viu? Que eu vou ficar te telando pelo Escape. Oxi, tem como, mas tu fazer tudo isso aí, velho. Tem, tem sim, comigo tem como tudo. Aí eu vou dizer mais, eu vou ficar lançando desafio pra tu, tipo assim, ó. Vai, faz o quadradinho de 8, lança o passinho do Mike onde é que sai ao contrário. Aí tu vai ter que fazer esse desafio aí enquanto ganha uma coroa. Aí, se tu cumprir o meu desafio, ganhar uma coroa, aí sim, tu vai tá no meu time competitivo de Stumbleguys pra jogar o Mundial que, lembrando bem, que talvez não tenha. É sério, pô? Pois vai dar certo então. Ei, mas tu acha que vai ser um desse Mundial que talvez não tenha, pô? Que é pra me preparar, tá ligado? Ô, meu amiguinho, eu já te falei, eu já disse que eu não sei. Mas, mas a gente tem que tá preparado, tá ligado? Você, principalmente, tem que tá preparado pra tudo. Vai que o Mundial que provavelmente não tem acontece, né não? Não, é verdade. Pois, ó, pode mandar seus melhores desafios aí pra lenda, pô. Que essa vaga na seleção já tá garantida, ó. Hum, belezinha, ó. Vai ser minha essa vaga aí, meu parceiro. Pode botar, meu amor. Pronto, macho, ó. Essa não tá criada. Mas tá eu e tu aqui, pô. De jeito que tu vai jogar comigo. Não, por cá, amor. A magia vai acontecer agora. Oxi, eu não sabia que podia fazer isso, não, ó. É porque só pode que é influenciador, né, papai? Comigo pode tudo. Eu não te falei? Já vou começar aqui, viu? Ah, miséria. Ó, já vou começar me aquecendo aqui pra tu ver. E se liga só, meu jogador. Isso aqui agora que eu vou fazer não é nem uma amostra grácia de todo o meu potencial novo. Ó, se liga só. Movimentação 360. Ativar! Tu viu aí? Tu viu aí? O quê, pô? Eu tava aqui no banheiro. O que foi que tu fez? Poxa, mas pera ainda. Mas como é que tu vai me ver desse jeito aí, ó? Calma, mano. A partida eu olho. Pois é, meu jogador. Ó, na outra tela lá, pô. Eu tava te mostrando a minha movimentação, mas tu não conseguiu ver pra ser privilegiado, tá ligado? Mas, ó, não foi só isso que mudou, não, pô. O pai agora, o pai agora é o melhor do mundo, pô. O pai agora é inerrável. O pai agora é imperdível. O pai agora é enganável. Eu sou o melhor do mundo, ó. Graças a Deus, pai. Receba. I am the best, cara. Esse cara aqui, esse cara aqui, pô. Ele nunca vai me enganar na vida dele, não, pô. Ele pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Esse daqui tá fingindo que é robô, mas eu acho que corre igual ao robô mesmo. Sabe nem o que é correr, tá ligado? Essa daqui, essa daqui não devia estar nem no jogo. Nem no jogo devia estar, tá ligado? O pai agora vai amassar todo mundo, pô. Pode anotar a placa, é o trem. Cadastro desamarrado, ó. Pô, valeu, jogador aleatório. Cara, imagina aí se eu corro, né, bicho? Um cadastro desamarrado, piso nele, caio, bato a cara e não consigo mais jogar, né? O Istanbul Guys. Obrigado, cara. Oxi. Mas eu nem tenho cadastro. Eu nem tenho cadastro, você me enganou, seu covarde. Enganado, né? Menos 30 pontos, viu? Bom, já vou passar o primeiro desafio, viu? Tu vai ter que ajudar esse puto de laranja aí a passar lá pra frente, na frente de todo mundo. Enquanto canta Tubarão Te Amo. Oxi, mas o que é que tem a ver essa música Tubarão Te Amo? É porque eu gosto dela, acabou. Oxi. Tubarão Te Amo. Fogão Te Amo. Ai. E aí, gostou? Gostei, mais 5 pontos, viu agora? Oxi, mais 5 pontos só? Eu fiz, eu fui enganado ali, perdi 30, fiz o desafio mais difícil aqui, ganhei só 5. Só 5. E agora pronto, eu já vou lançar o próximo desafio. Pera aí, viu? Deixa eu ver aqui. Mas tu tá, tu tá, isso é barulho de roleta. Tu tá mandando desafio de roleta pra mim? Ah, negócio da fio de roleta, meu desafio é tudo autêntico, cê tá doido? Ó, e o próximo desafio tu vai ter que ficar 10 segundos parado, viu? Oxi, eu vou ter que ficar parado. Vai. Tu quer entrar na quilda não, é do mundo? 3, 2, 1, já tá valendo, viu o desafio? Olha, olha, a galera passando em mim, ó. Eu não vou conseguir dar a seleção não, porque a menina ali corre toda torta. Aquela ali não sabe nem correr. Olha como é que pode, ó. Ah, já pode ir, já? 5, 4, 3, 2, 1, ah, tô nem aí. E aí, man, foi boa? Foi, mais dois pontos, viu? Acho que é isso, cara. Eu já vou lançar o último desafio agora. Cê vai ter que voar. Oxe, voar? É sim, voar. Os caras da minha seleção tudinho voam, viu? Pois eu também voo. Ah! É, papai, me respeita que eu ganhei, viu, papai? Sabe, até voar nos tambogais agora, não tem pra ninguém. Poxa, mas passou bem pouco em cabo, eu tô vendo agora. E é só a segunda fase, doido. É, né, eu não vou achar ruim, né? Vai ficar mais fácil pra mim, né? Ganhar a minha vaga na seleção do Mundial de tambogais que talvez não tenha, né, papai? Vale, essa fase tá aí bugada, né? O navio não andava na água, o bicho tá andando é na grama. Vixe, tambogais todo bugado, doido. E aí, mano, consegui. Como foi? Gostou? É, até que foi legalzinho, viu? Mais 25 pontos. É, pô, nice. Mais 25 pontos, pô. Tu é doido, né? É, agora tu tá zerado, porque tu começou com menos 30 lá atrás, porque tu foi enganado, tu sabe, né? Acelerado, mano. Facível. E aí, tô a fase do barquinho. Só joguei essa fase aqui uma vez, bicho. Mas, mas vou conseguir. Pô, tem que entrar nessa seleção. Tô quase lá, pô. Sou, sou imbatível. E aí, tô a fase do barquinho. Tô, sou imbatível. Caramba, doido! O cara ali foi de IF, a bola pegou certinho nele, papocom, foi tudo! Ó agora vou lançar o desafio viu, o último desafio é o seguinte, tu vai ter que deixar alguém te abraçar, quase te deixar aí na água, mas depois tu vai ter que dar um soco e voltar assim a mente muito bom, do jeito que tu consegui. Beleza, esse desafio aí é fácil, pô, eu consigo molezinha. Poxa eu sabia que esse desafio foi fácil, só mais um pouquinho, eita esqueci de equipar o soquinho. É sério, mano, como é que pode, por causa de um erro, velho? É, por causa de um erro, viu? É, mano, mas não tem nem como nós desenrolar isso aí não, pia, jogador, nem se eu tacar um peixe na tua mão de 100, tá ligado? Tu não avra uma vaga pra mim, coloca eu aí, mano. Rapaz, até tem, se a galera bater 30 mil likes nesse vídeo aqui, eu deixo de entrar na minha equipe. É sério, mano, diga isso não, 30 mil likes só, hoje a galera vai bater, compartilha muito aí, galera. Deixa um comentário, 30 mil likes, bora bater essa meta. Ah, que esse tambor live é bom, eu gosto desse jogo aqui, na moral, mas eu acho que esse jogo aqui tá na hora de mudar um pouquinho, pô, tá sempre a mesma coisa. já sei, vou baixar logo aquele arquivão proibido que o cara me passou, ele disse que esse jogo aqui é massa, meu parceiro. Quer dizer, proibido não, arquivo que não pode usar normalmente. Vou baixar logo aqui. Nossa, velho, ficou top demais, bem que o cara falou que tinha alterações específicas que iam mudar totalmente o design do jogo. Já vou chamar logo o pior jogador aqui que ele vai ficar perplexo, não vai entender nada, não vai saber nem onde é que ele tá, mano. Pô, aí, fala, fala. E aí, vamos jogar estambulgás? Estambulgás? Como assim, tá? Eu e tu aqui na tela do estambulgás, você quer estambulgás, mano? É isso aí, meu povo, foi por isso que eu te chamei, pô, pra tu olhar aqui essa nova atualização do estambulgás que vai chegar, só eu tenho, viu? Hã? Como assim? Como assim, pô? Ó, se liga só, tu gostou daquela atualização do jogo que o cara chamou pra sala personalizada só quem o cara quer? Se eu gostei, a link foi a melhor atualização até agora, meu parceiro. Pronto, cê falou tudo, até agora, porque não chegou essa daqui ainda, meu bom. Ó, tu tá ligado naquela lista de amigos, né? Certo pra nada, nem fale. O cara tá lá, já tem uns amigos e não dá pra chamar, dá pra fazer nada. Mas é porque não dá até agora, meu bom. Tô te falando que quando chegar essa atualização aqui, vai dar pra tu chamar todo mundo pra jogar com tu. E não é na sala personalizada, é pra ficar aqui na tela, mas tu, pô. Como assim? Meu Deus, eu estou perplexo! Não, não, isso não pode ser verdade. Os caras do jogo tão pensando na frente, mano, lá no século 19, 18 e 1972. Quando foi que tu tirou as informações confidenciais, hein? Mas eu não posso te explicar, assim, muito, muito os detalhes, porque tu tem que fazer um cursinho pra tu entender, tá ligado? Mas é contato, pô. Zap, zap, tá ligado? Intimidado. Zé Polvinho. Qual é a fonte disso aí? Qual é a fonte? Acho fonte, fonte, confia, pô. Fonte, confia, Zé Polvinho. Confia no cara que me passou os arquivos, porque o cara é desenrolado, meu padrão. Zé Polvinho. Zé Polvinho, isso aí não é hack não. Zé Polvinho, eu perdi minha conta, tu vai ver, viu? Mas não é hack não, mas ignora isso aí, ó. Eu quero te chamar também pra outra coisa, porque ele chama tu, eu e tu aqui agora, ao vivo, pra jogar um x1 apostado no ingresso pro show de caneta azul, azul caneta e um gol quadrado rebaixado. Pera, pera, pera. Mas por que o x1 assim do nada? Porque agora o cara pode jogar x1 na hora que o cara quer, pô. Eu e tu, sozinhos, no mapa que nós quer, no laser, que eu sou bom do laser, vou amassar com o cara. Lá ele, sozinho. Lá ele, lá ele. E aí? Como assim, né? O que pode falar aí da fase? Não, do laser, que é um mapa que todo mundo joga por igual e dá pra jogar, tá ligado? Ah, laser, laser. Bater de frente e tá ligado? O laser é um mapa bom, eu gosto do laser. Não é um mapa bom, né? Você é doido, é um mapa bom. Eu já posso criar sala, né? Eu e tu. Criei logo a sala, pra nós jogar laser. Tá ligado? Eu vou criar aqui que já vai entrar eu e tu ao mesmo tempo na sala também. Ao mesmo tempo. Eu e tu. Pronto, ó, já tu viu que já entrou eu e tu aqui, né? Ó, e vai ser MD3. Quem ganhar duas primeiro, já era. Ó, e não se esquece de botar só o laser não, viu? Tira aí as outras fases e bota só o laser. Mas vai ser só o laser, macho. Só que o negócio é que assim, não dá pra jogar as três fases de uma vez, tá ligado? Quando acabar uma, nós vai ter que voltar pra cá pra começar a outra. Porque como só eu e tu, não tem como jogar mais de uma fase, entendeu? Tá bom, tá bom, tá bom. Já era então. Pode começar, né? É, meu parceiro, esse show do Emmanuel Gonzo já tá no papo, viu? Já tá no papo, no meu papo, né? Porque nós veremos, meu parceiro, quem é que vai gravar um TikTok sozinho com ele no camarim. Lá ele, hein? Lá ele, hein? Sozinho no camarim, tu e ele? Não, lá ele, lá ele, lá ele, lá ele, lá ele, lá ele, mil vezes, lá ele, mil vezes, lá ele, lá ele, lá ele, lá ele. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Ah, esse cara tá mandando emote pra mim, ele não sabe quem eu sou não, ele tá sem respeito, eu vou mandar emote pra ele também, então. Quem vai ficar fazendo emote aí o dia todinho, é, peraí que eu tenho uma surpresinha aqui pra ele, fazer emote agora, seu trouxa. É, ó, isso aí, viu, já consigo até ouvir o Emanuel Gomes cantando, ó, caneta azul, açúcar leta. Ei, bicho, tu é vacilão, né, velho, tu ganhou de mim nessa aí só porque tu jogou aquela banana vela que eu não sabia que tinha, viu? Ah, e tu não é o cara que conhece tudo, todas as atualizações e tudo mais, tu não tem tudo? Não, mas eu não tenho ela ainda porque eu não tinha visto ela, não tinha prestado atenção, mas deixa quieto, vou começar o daqui que agora eu tenho uma surpresinha pra você, viu, meu patrão? Pois é, naquela eu tô perdendo o vacilo, mas esse eu não vou perder não, ele tá achando o que? Que eu vou perder X1? Vou nada, já vou ativar o hackzão aqui que eu comprei no talo, meu parceiro, eu vou detonar, ele não vai entender nada, peraí. O que que tá acontecendo? Como é que esse cara ficou tão forte? Do nada? Você ainda não viu foi nada, meu bom. Acabou batido de todo jeito, mano. Desse jeito aí eu não vou ganhar nunca. E aí, mas como é, tu comprou o jogo, foi? Comprou o meu e o teu, como não posso jogar, é? Eu vou te dar um, hein, mano? Ah, vou te dar um socão agora, menor, que tu vai se bater em dois. Como é que eu vou fazer pra ganhar desse cabo, mano? O cabo quebrou o chão e tudo, mano. Ah, se eu falar com o pessoal aqui do grupo da galerinha do Estambulgás pra sempre. Ei, galerinha do grupo Estambulgás pra sempre, o cara aqui tá usando o hack, mano, quebrou o chão e tudo. E agora, como é que eu faço pra ganhar dele? Eu não sei a ele, mano. Mano. Poxa, é verdade, irmão, peraí. Uhul! Obrigado, família Estambulgás. Pura dica. Ele tava de hack mesmo, viu? Uhul! Vou conhecer o Emmanuel Gomes. Emmanuel Gomes, me espere, viu? Que eu tô chegando aí no seu camarim pra nós gravar um TikTok e vai gravar só eu. No gol quadrado que eu ganhei. Eu vou de gol, eu vou de gol, viu? Eu vou de gol. Eu vou de gol. É, Estambulgás vai bom, mas faz tempo que eu não entro nesse jogo aqui. Ah, e os caras falaram que esse jogo aqui atualizou, tá com parceria nova, outros caras compraram o jogo. Entrou um monte de skin nova e um monte de emoto novo. Vou ver se esses emotos são bons mesmo pra mim comprar, né? Tchau. 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 Tchau.